Senhor Presidente, senhores deputados e deputadas, nós estamos ocupando a tribuna nessa oportunidade muito preocupados com a nossa reforma política. Nosso partido, o PSB, nós temos dois deputados já para nos representar, o deputado Luciano, deputado Tadeu Alencar, e que ontem, em reunião com a nossa bancada, nos disse que amanhã, quinta-feira e sexta-feira, deverá ser aprovado o relatório dentro dessa comissão, que já está pronto, e que já nos passou, que os prefeitos e vereadores que terão eleição ano que vem, essa eleição deverá ser apenas de dois anos. Isso vai realmente contra o anseio de quase todos os prefeitos, mais de 90% dos prefeitos e vereadores do nosso Brasil. Nós poderemos esperar uma marcha dos prefeitos, dos vereadores, aqui em Brasília, onde nós teremos realmente que fazer uma opção. Nós estávamos esperando a unificação das eleições para 2022, então já está sendo antecipado para 2018. Nós teremos na minha cidade, Uberlândia, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Nessa segunda-feira, uma reunião com os prefeitos, com os vereadores, tudo isso organizado pelo nosso líder do Bloco Social Trabalhista, o vereador William Alvorada, que será feito na Câmara de Vereadores às 19h, dessa próxima segunda-feira. Então eu peço aos prefeitos, aos vereadores de todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba que possa comparecer a essa reunião para que nós possamos realmente debater e trazermos realmente para o plenário uma conclusão para que nós possamos votar, ajudar na articulação, porque realmente uma campanha de vereador, uma campanha de prefeito, custa muito caro, todas as campanhas. E fazer uma campanha para dois anos apenas, isso é muito preocupante para todo o nosso país. Mas eu quero deixar aqui bem claro que o nosso partido está coeso, nós deveremos votar todos unidos, mas para isso nós temos realmente que pegar das nossas bases. E estarei lá na minha base, no Triângulo Mineiro, para colher realmente esses dados e trazer para o Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente.